Olá, senhores! Estou agripado por causa das mudanças de temperatura e estou meio fã. Bom, então mais uma vez eu atrasei o vídeo, mas dessa vez foi porque essa semana eu fui na minha avó podar umas árvores e eu machuquei minha mão, eu não sei como, outras vezes eu pudei de nenhum jeito e não deu nada mas enfim, eu estava com os roxos aqui assim na mão e estava um pouco inchada inclusive se comparar com a outra ela estava um pouquinho inchada, endoloridinha então eu não tinha como fazer nada aqui dentro, mas enfim, vamos ao vídeo Hoje eu quero fazer a escala, no caso eu vou só marcar os... desculpe os slots e cortá-los então, assim, eu estou fazendo também um bloco para eu poder raiar a escala depois depois, depois tá aqui, aí ó não sei se dá pra ver, deixa eu pegar esse meio de lado, dá pra ver que ele é côncavo côncavo, palavra bonita então, aí eu cortei, peguei uma tábua, marquei o raio que eu queria, cortei vários pedaços assim e estou colando tudo junto sim, eu queria comprar um bloco para raiar, pronto, no caso ia ser bem mais fácil, mas eu não tenho dinheiro aliás, eu estou bem sem dinheiro hã... 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 hã não sei se vai dar pra ver também, pra cortar a escala. No caso, você aventa aqui e eu corto reto. Mais uma vez, cara, eu queria comprar todas essas ferramentas, mas acho que só um desse aqui, pro cara comprar, deve ser quase 200 reais. O bloco é barato, deve ser tipo 70 reais, mas mesmo assim eu tô sem nada de grana. E ainda tenho que comprar umas limas pra fazer um entrastamento depois. Então, desculpa, eu tô realmente bem gripado. Tá aqui a escala, lembrando aí que é uma escala de IP. IP. E aqui a régua, a régua com os slots, o gabarito, tá aqui ó, um gabarito pra slots. Bem mais fácil de definir o que é isso. Também peguei na loteria Brasil, eu tenho pego praticamente quase tudo lá. E seria muito bacana se eles começassem a fazer mais ferramentas também. O que falta eu tenho que procurar em outro lugar ainda. Mas enfim, tá aqui a régua, ela é... Ela tem as marcações de 25,5 e 25 polegadas, que 25,5 é pra padrão da Fender e 25 é da PFS. Eu vou usar o padrão da Fender, né? Então é isso aí que eu vou fazer hoje. Começaremos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Bom, eu risquei tudo, a escala. Provavelmente não dê pra ver aí. Gosta! Se eu já não estivesse vendo minha mão o suficiente. Então, essa é uma parte bem tensa de se fazer, porque se der alguma coisa errada, fodeu tudo e eu só tenho essa escala. Enfim, eu estou fazendo com muita calma. Então, a escala vem aqui. Eu sei, é maior que a escala, mas a gente tem isto aqui, que é um cálcio técnico. E vai ficar aqui assim. E vai manter a minha escala firme. Eu tenho um outro por aí. E este cara aqui eu vou prender na mesa. E... Sim, eu também não tenho grana pra serrinha. Ideal para os lados. Mas eu achei este cara aqui. Que eu paguei incríveis R$14,90. E eu já testei um outro pedacinho de madeira que eu tenho aqui. Aqui na minha... A máquina maravilhosa. E deu certo pra fazer a... A cavidade. Cavidade. O corte pro traste. Então eu cortei um pedacinho de madeira ali, aqui dentro e... Encaixei um pedacinho de traste ali. Então, deu boa. Ficou... Maravilhoso. Ah... Se não é assim, eu não gosto. Mas... Vai me servir. Eu também podia até... Tentar apertar um pouquinho estes dentes. Para ele fechar um pouquinho mais. Mas é... Trabalhei na toa. Então vamos lá. Eu vou serrar isto aqui agora. E aí... É... Então... Depois... Pensei que não... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem que ter uma paciência assim de um monge Então no caso, não sei se vai dar pra ver aí Cara, ficou bonito Eu fico impressionado cada dia mais com as minhas habilidades Que eu nem sabia que tinha Então, eu vou fazer o mesmo procedimento que você viu ali agora Cerrar devagarinho As 21 casas Então é isso, né Vídeo que vem eu mostro pronto Porque senão eu vou levar o dia inteiro Fazer isso e o vídeo vai entrar na hora quarta-feira Então é isso aí, um abraço Você tá curtindo? Se você tá curtindo, você já sabe o que eu vou dizer agora Mas enfim, curta o vídeo Compartilhe o vídeo Comente aí embaixo Adicione os favoritos A galera comentando e curtindo Me dá uma força pra caramba Semana passada eu atrasei o vídeo, né E já tinha a galera cobrando Mas eu acho isso muito legal Porque o pessoal realmente tá acompanhando Então muito obrigado Por toda essa força que vocês dão E até semana que vem Com a escala pronta já Abraço